Quando uma criatura morre, suas defesas naturais deixam de funcionar e minúsculos decompositores começam a trabalhar dentro de apenas 5 minutos. Para afastar carnívoros maiores em busca de uma refeição, alguns micróbios produzem toxinas como a botulínica e antrax, que uma pequena dose pode ser fatal para boa parte do reino animal. Ainda assim, alguns animais se alimentam dessa carniça e parecem não sofrer com isso, algo que estamos apenas começando a entender como é possível. O controle de qualidade é sua primeira linha de defesa. Lobos e raposas são conhecidos por deixar de lado a carcaça de renas doente e preferir em uma presa morta por outro predador, embora ainda não esteja claro como eles consigam saber a diferença. E, apesar da sua reputação falar outra coisa, a hiena malhada gosta mesmo é de carne fresca, reduzindo seu contato com micróbios. Mas, às vezes, o único item do cardápio é a carne podre mesmo. E alguns necrófagos, como o besouro carniceiro e os urubus, preferem essa carniça, já que ela é mais fácil de ser encontrada e a concorrência é menor. Para combater os micro-organismos desses restos orgânicos, o besouro borrifa as carcaças com uma substância antimicrobiana antes de começar o banquete. O abutre barbudo prefere um antibiótico após o jantar, atacando os micróbios com um ácido estomacal que é 10 vezes mais ácido do que o nosso, e forte o suficiente para corroer o aço. Mas alguns deles conseguem sobreviver e seguem seu caminho até o intestino, incluindo os que causam botulismo e tétano. Não temos certeza como os abutres e urubus sobrevivem às primeiras exposições tóxicas, mas sabemos que a cada novo encontro o seu sistema imunológico produz mais e mais anticorpos, construindo uma resistência às toxinas. Socializar também pode ajudar nessa defesa imunológica. Ienas e leões, por exemplo, provavelmente trocam pequenas doses de germes enquanto comem e disputam por essa mesma comida, o que pode ajudar a construir uma imunidade em larga escala contra toxinas como o antrax. De maneira parecida, nós, humanos, também desenvolvemos nossa própria herança imunológica através da exposição controlada a doenças como meningite e varíola, também conhecida como vacinação. Mas ainda precisamos adquirir imunidade a doenças como botulismo e antrax, então quem sabe a gente consiga caçar alguns truques com esses caçadores, afinal, nós temos mais em comum com eles do que gostamos de admitir. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais!